Vira o ente português Viva! Filho, por favor, tire o tênis e deixa na entrada Hum, eu não quero Ai, olha só pra isso Oh! Tênis medidos, que cheiro ruim Ser fedorento nos deixa um tristezinho Calçados nos seus pés, andamos por aí Mas se não nos limpar, os germes vem morar Tênis medidos, que cheiro ruim Germes fedorentos nos deixam tristezinho O sapato sujo virou o nosso lar Isso não se ignora Manda essa turma embora Hum, que fedor é esse? É! É tão ruim! Eu tive uma ideia! Ah! O perfume da mamãe vai resolver! Tênis medidos, não passou o chulé É forte demais e os germes são na paz O perfume não ajudou Os germes o amaram E pode piorar Viemos pra pegar Tênis medidos, que cheiro ruim Esse cheiro intenso nos deixa um tristezinho Nossa, mas que tênis mais fedorento! Ah, já sei! Ninguém vai sentir o cheiro aqui Tênis medidos, que cheiro ruim Quando vai acabar E estamos tristezinho Não ignore o cheiro Não tente esconder Os germes irão amar Se você nos esquecer Eles fedidão Que cheiro de matar Aqui escondidos Eles vão festejar Mas que fedor é esse? Por que é que tem um tênis sujo aqui? Crianças Venham aqui, por favor O tênis tá pedido E que nojo que dá Não deixe no armário Que a roupa vai cheirar Venham aqui comigo E nós vamos lavar Os germes vão embora Se você esfregar Tênis perdidos Venham ajudar Depois que lavar O chulé vai então passar Quando lavo o tênis A gente diz adeus Ficamos tão cheirosos Que os germes vão também Estamos lindos Limpas e cheirosos Não tem mais germes O cheiro só passa E os germes só vão embora Se lavarmos o calçado Com água e sabão Muito bem, turminha Obrigada, mãe Olha, olha Bom dia, vizinha Podemos brincar com a sua galinha? Claro, podem entrar Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Vamos atrás dela Bota ovos na banheira Bota ovos no quintal Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela A galinha magricela É magrela de botar Onde ela foi? Cadê a galinha? A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela E bota quatro E bota cinco E bota seis A galinha magricela E bota sete E bota oito E bota nove Bota dez E bota mil Bota ovo Bota a banca De mais bela do Brasil Bota dez E bota mil Bota ovo Bota a banca De mais bela do Brasil Vamos pegar os ovos Eu busco a cesta Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela E depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela Da vizinha Lá vai ela! Bota ovos na garagem Bota ovos na casinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar Cadê você? Onde ela está? A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela E bota quatro E bota cinco E bota seis A galinha magricela E bota sete E bota oito E bota nove Bota dez E bota mil Bota ovo Bota a banca de mais bela do Brasil Bota dez E bota mil Bota ovo Bota a banca de mais bela do Brasil Então crianças prontas para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem, podem achar uma grande surpresa Legal! Olhem! Quantos coelhinhos! Procurar ovinhos de Páscoa lavamos nós, lavamos nós Procurar ovinhos de Páscoa reiô, reiô Encontramos coelhinhos saltando Coelhinhos saltando Coelhinhos saltando Encontramos coelhinhos saltando Pra onde eles vão? Seguimos então com os coelhinhos Muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos Pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos um, dois, três ovinhos Heiô, heiô É purpurina! Seguindo a pista acharemos mais Acharemos mais Acharemos mais Seguindo a pista acharemos mais Quem vai achar primeiro? A cestinha está cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos A cestinha está cheia de ovos Heiô, heiô Achamos então mais Três ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos então mais Três ovinhos Heiô, heiô Achar a surpresa Lavamos nós Lavamos nós Lavamos nós Achar a surpresa Lavamos nós Olhe só Temos a mesma quantidade de ovos É mesmo? Então quem vai conseguir encontrar mais? E achar a grande surpresa? Joãozinho achou a surpresa Achou a surpresa Achou a surpresa Eiô, eiô, eiô Uau! Você achou a grande surpresa, Joãozinho E dividir com os amigos Era ainda mais legal Eu quero mais! Um é suficiente, filho Nham, nham Que gostoso Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Nham, nham Que gostoso Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Doces, balas, pirulitos Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Doces, balas, pirulitos Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Gostoso Gostoso Mais, mais Salgadinhos bem crocantes Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Salgadinhos bem crocantes Salgadinhos bem crocantes Me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer Só mais um pouquinho Hum! Sede! Um refri bem gostoso Me dá só um pouquinho Minha barriguinha quer Minha barriguinha pede Ops, dei um arrotinho Ele é cheio de bolinhas Me dá só um pouquinho Minha barriguinha pede Eu quero um refrisinho Hum! Bolinhas! Hum! Mais! Ai, ai, ai Minha barriguinha Ela está dodói Não, 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 não Não quero não Nem mais um pouquinho Ai, ai, ai Minha barriguinha Ela está dodói Não, não, não Não quero não Nem mais um pouquinho Minha barriguinha dói Oh, filhinho Se come muita besteira A barriguinha dói Vou preparar um lanchinho saudável Comidinha bem saudável No prato todo dia As frutas e os vegetais Que delícia, bom demais Comidinha bem saudável No prato todo dia As frutas e os vegetais Que delícia, bom demais Nada de comer bobagem Não, não, é cá Nham, 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 nham Cadê as gostosuras? Tá na hora do lanchinho Me dá só um pouquinho Nham, 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 nham Cadê as gostosuras? Tá na hora do lanchinho Me dá só um pouquinho Ai, meu dente Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, mexe Continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo, não Ele vai cair sozinho É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou O que devo fazer? Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Machique bem Nha, nha, nha Isso vamos bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair só Tenha paciência, espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já, já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Ah, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fida a ti Eca, que nojo O que é que tá fedendo aqui? Ai, que nojento Assim eu não aguento Eca! Fedor! Será que é um queijo mopado? Isso é cheiro de chulé Vai lavar o pé Eca, que nojo O que é que tá fedendo aqui? Ai, que nojento Assim eu não aguento Eca, que nojo Isso não me cheira bem Ai, que nojento Assim eu não aguento Eca, que nojo Que tal um brócolis com sorvetinho? Ai, não, 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 não Isso é bem nojento Eca, que nojo Isso não me cheira bem Ai, que nojento Assim eu não aguento Eca, que nojo Por favor, não faça assim Ai, que nojento Não vem perto de mim Não vem perto de mim Eca, que nojo Não tire e meleca Isso não se faz Não cutuque o nariz Deixe ele em paz Eca, que nojo Por favor, não faça assim Ai, que nojento Não vem perto de mim Eca, que nojo, olha o bichinho ali Ai, que nojento, ele é gosmento Viram o caracol, solta uma gosminha Ai, eu acho esse bichinho bem nojento Eca, que nojo, olha o bichinho ali Ai, que nojento, ele é gosmento Eca, que nojo, quem é que tá bebendo aqui Ai, que nojento, assim eu não aguento É, ai, isso me cheira mal, mas eu consigo Eu também tô sentindo que fedor Eca, que nojo, quem é que tá bebendo aqui Ai, que nojento, assim eu não aguento Eca, que nojo, quem é que tá bebendo aqui Oh, quer picles com miscoito? Ha, ha, ha Eca, não Olá, amiguinhos Eu sou a veterinária, vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Nha, nha, nha Ela come cenouras Nha, nha, nha Segura assim Passa carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular como coelhinhos Pula, 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 pula Sou a veterinária, quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Quik, quik, quik E quando ele come Quik, quik, quik Segure-o assim Com um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster? Quik, quik, quik Olhe para o céu Ela sabe voar Pernas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segure assim Tente prender Ela quer voar Para o poleiro voltar Vamos bater as asas como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem patas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Miau, miau, miau Como é fofinho Miau, miau, miau Passa assim Com o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Miau, miau Que maravilha Ainda tem um Que animal será Tem orelhas bonitas E veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroi ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixe escapar Ele aba no ramo Pois feliz está Obrigada por serem tão gentis e carinhosos Vamos pintar de rosa o nariz Vamos pintar de branco as bochechas Vamos pintar de marrom Sua boca agora é um cachorrinho Oh, oh, sou um cachorrinho Oh, oh, sou um cachorrinho Oh, oh, sou um cachorrinho Eu sou um cachorrinho Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos pintar de marrom seu nariz Vamos pintar de rosas bochechas Vamos pintar de vermelho Sua boca agora é um porquinho Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Sou uma vaquinha, mumu Sou uma vaquinha, mumu Sou uma vaquinha, eu sou a vaquinha Muu, muu Vaca! Vamos pintar de preto o nariz Vamos pintar de laranja as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um tigrinho Vaca, vaca, sou o tigrinho Sou o tigrinho Sou o tigrinho, eu sou o tigrinho Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, porto, vaca e tigre É a dança dos animais Tigre! Vaca! Porto! Tachorro! Vamos pintar de preto o nariz Vamos pintar de roxo as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um gatinho Miau, miau, sou o gatinho Miau, miau, sou o gatinho Miau, miau, sou o gatinho Eu sou o gatinho Miau, 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 miau Gato! Vamos pintar de rosa o nariz Vamos pintar de branco as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um ratinho Squik, squik, squik Sou um ratinho, squik, squik Sou um ratinho, squik, squik Sou um ratinho, eu sou o ratinho Squik, squik, squik Eu vou pintar de preto meu nariz Eu vou pintar de amarelo minha bochecha Eu vou pintar de cinza minha boca Agora eu sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Eu sou abelhinha Zum, zum Abelha Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, corco, vaca, tigre, gato, rato e abelha Essa é a dança dos animais Cachorro, corco, vaca, tigre, gato, rato e abelha Abelha Rato Gato Tigre Boca Ponto Cachorro Crianças, eu tenho uma surpresa pra vocês! Olá, crianças! Eu tenho um amiguinho verde aqui comigo! Gostariam de conhecê-lo? Sim! É Léo e o lagarto com seu rabão Podem tocar, não tem problema não Ele é meio áspero, mas tudo bem Ele é mansinho e só faz o bem E agora quem mais quer tentar? Eu, eu, eu! Podem passar a mão nele! Eu, eu, eu! E répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo tem a pele bem colorida! Querem conhecer ele também? Sim! É Caminho Camaleão Ele é pura diversão Está verdinho, mas espere aí A cor dele muda Olha isso aqui! Viram só como ele muda de cor? Sim! 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 Não é muito legal? Sim! 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 Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo, na verdade é um anfíbio! Querem conhecer? Sim! É o Fred! Meu sapinho amigo Ele parece um pouco esquisito Ele faz um barulho engraçado Gosta de nadar e saltar bem alto Viram ele saltar? Sim! 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 Não é divertido? Sim! 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 Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Tá bom, agora tem um réptil incrível Pra mostrar pra vocês Estão prontos? Sim! É Tatá, a tartaruga Que come bastante Ela come folhas a todo instante Na terra ela anda bem devagar Mas rapidinho ela sabe nadar Viram ela nadando? Sim! 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 É muito rápido, não é? Sim! 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 Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho É hora do bolo É! É um crocodilo Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Vamos contar a história juntinhos! Escute bem Chapeuzinho Vermelho Preste atenção em nosso conselho Pra casa da vovó sigam esse caminho E tomem cuidado quando estão sozinhos Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar Enquanto ela caminhava pelo bosque Ela encontrou o lobo mal Ah, tudo bem, como vocês estão? De onde vêm e para onde vão? Nada de parar, venha comigo Tô indo visitar o meu amigo hoje Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar O lobo mal era muito intrometido Mas a Chapeuzinho Vermelho era inteligente E sabia que não devia falar com estranhos Se diga onde é a causa Se diga onde é a causa e eu te levo lá Se for andando vai se atrasar É depois do bosque, é muito longe Nós precisamos ir agora E não podemos falar com ele Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar O lobo mal queria acompanhar o grupo Mas a Chapeuzinho Vermelho sabia que era errado Será que posso ir com vocês? Serei legal e bem cortês Desculpe, lobo, não pode não Esse passeio é só pra gente Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar A Chapeuzinho Vermelho era muito inteligente Ela não falava com estranhos E chegou em segurança na casa da vovó Chapeuzinho Vermelho fez direitinho Não falou com ninguém pelo caminho Tomou cuidado com quem encontrou E com estranhos não conversou Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar Nada de conversar com estranhos pessoal